Transcrição e Legendas Pedro Negri Vida sofrida, tristeza e dor Pauta de paz e solidão Desilusão, falta de amor Vida sofrida, tristeza e dor Pauta de paz e solidão Seja forte e confiante Seja bravo a todo instante Quando as lutas pra você aparecerem Lute com coragem, com fé e com vontade E verás a força que há em você Deus está dentro de você Chame por Ele E terás poder Pra todo mal vencer Deus está sempre Sempre ao seu redor Se emprestar contigo E não te deixar só Não te deixar só demais Não pare na estrada Continue sua jornada Segue a caminhada sem parar Não te desanimado Deus estará ao seu lado Ele sempre estará aqui Sem guiar Deus está dentro De você Chame por Ele E terás poder E terás poder Pra todo mal vencer Deus está sempre Sempre ao seu redor Sempre ao seu redor Se emprestar contigo E não te deixar só Desilusão Falta de amor Vida sofrida Tristeza e dor Falta de paz Falta de paz Nunca mais Nada, 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 nada Não, não, não